João 11,44 fala que Lázaro ressuscitou em João 11,44 Qual versículo fala que ressuscitou? Fala com a boca aberta João 11,44 Ele ressuscitou Mas a Bíblia diz que lá em João 11,41 Lázaro estava morto E em João 11,41 Jesus falou assim Pai, eu quero te agradecer Porque Lázaro está vivo Quando Jesus agradece a Deus Pela ressurreição de Lázaro Ele estava morto ou vivo? Fala em voz alta Morto Quando Jesus agradece pela ressurreição de Lázaro Ele estava morto O que é que nós aprendemos com isso? O provocador de milagres Ele canta a vitória antes da hora O provocador de milagres Ele canta a vitória antes da hora Igreja Bata palmas e dá glória Senta aí A igreja Está esperando algum milagre Então pode fazer festa Que está chegando Em nome de Jesus Pode cantar a vitória Pode cantar a vitória Que o carro está chegando A casa está chegando O casamento está chegando A cura está chegando Canta a vitória Senta aí Vamos fazer um ato profético Hoje assim O que é que faz um provocador de milagres Você levanta Canta a vitória antes da hora O que é que faz um provocador de milagres Canta a glória Diga para os senhores De pé Diga para os senhores Pode fazer festa, meu irmão Que a bênção vai chegar Em nome de Jesus Pode fazer festa Dá um grito de glória Senta aí Provocador de milagres Dois milhões de hebreus Nas praias do mar vermelho Lá atrás O exército mais poderoso Do mundo da época O exército de faraó Vindo para matar os hebreus Interessante que o meu pai fala Que todo homem tem cinco portas Quantas portas? Fala com a boca aberta Tem a mão assim O diabo pode fechar quatro delas Ele fecha da direita Fecha da esquerda Fecha a porta da frente Fecha a porta de trás Mas não fecha a porta E te leva ao céu E essa porta está aberta Para a sua vida Provocador de milagres Está aberta para você Senta aí E toca nas águas Do mar vermelho Que elas vão se abrir Diga para o seu irmão Essa é a solução Do seu problema Que está vindo do céu Meu irmão Em nome de Jesus Agora olha bem Quando o diabo ouviu Deus mandou Moisés Tocar nas águas do mar Com o cajado Para o mar se abrir Dois milhões de pessoas Olhando para Moisés Moisés disse Hebreus Hebreus Acalma Acalma Cala-te Cala-te E veja o livramento do Senhor O meu Deus O meu Deus Me mandou tocar Com o cajado no mar Me mandou tocar Com o cajado no mar E ele vai abrir o mar O diabo quando ouviu aquilo O diabo falou assim Esta não Esta não Eu não contava com esta Eu não contava com esta Até eu quero ver este milagre Até eu quero ver este milagre Aí o Moisés Tocou nas águas E o mar não abriu Dois milhões de pessoas olhando O diabo olhando E o diabo disse assim Falhou Não deu certo O Deus dele não é tão poderoso assim O mar não abriu O mar não abriu Tocou Tocou E o mar não abriu E o mar não abriu Ha ha Uhul Não deu certo Só que a Bíblia diz Que Moisés estava no ocidente E Deus começou a abrir o mar do oriente para o ocidente De lá pra cá 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 Bata palmas e da glória Senta a igreja A Bíblia diz que Moisés estava no ocidente E Deus E Deus sobrou um vento do oriente para o ocidente E Deus sobrou um vento do oriente para o ocidente Que a Bíblia diz que Moisés está chegando Que Moisés está chegando Que Moisés está chegando O seu milagre está chegando Diga-se de lá pra cá O diabo ouvi Vamos lá Diga pra você assim Você não está vendo Mas está chegando Meu irmão Dá um grito de glória O provocador de milagres Mesmo que ele não veja Ele já está fazendo festa Ele está fazendo festa Ele está fazendo festa Ele está pulando Saltando Cantando Ele está glorificando Abre a sua boca E dá um grito de glória Dá um grito de aleluia Senta aí Diga pra você assim Meu nome é provocador de milagres Diga pra você assim Canta a vitória antes da hora Meu irmão Pode dar glória a Deus Porque o morto vai ressuscitar O enfermo será curado O pobre vai ficar rico A tristeza vai embora E a alegria vai chegar A sua vitória está correndo Atrás de você Igreja Viva Tchau 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 Tchau